E aí, eu nem sabia, eu nem sabia, eu nem sabia, vou comer o mesmo, tem curado que ele já foi Fala, Caio Diz novamente, mais tarde, 300 Diz novamente, mais tarde, 300, o que você tá coisando aí? Ah, deixa eu ver o que você tá fazendo aí, deixa eu ver O que você quer fazer aí? Ah, eu pus no YouTube, querendo? Fala de novo YouTube Ontem ela só falava isso Ela só falava isso ontem? Deixa eu ver se vai agora O que que foi? É isso que você queria ver? Olha aí, ainda não acabou Meu amei, é muito mal Muito mal? É Deu certo então? Então dá um beijo aqui, fala que me ama Eu te adoro, eu te amo Ah, bom Eu te, eu te, eu te tudo Eu te tudo Eu te tudo Vamos voltar aos afazeres aqui, tá pessoal? Ó, ó o que o Caio tá fazendo Ó, ó Ó, tô enxugando agora pra lavar a última panela, ó É, você só fala que o Caio não sei o que, 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 o Caio não sei o que Esse Caio não sei que tem Sabe disso ou não? Sei, daqui a pouco vai começar a chiar Aí é só abaixar Então vai Mas é isso pessoal, tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza E a minha parte aqui é ajudar a avó a não abusar Mas não tem jeito, olha lá Ela tá comendo doce E tá comendo Parem de trazer doce pra Dona Elza Que ela fica comendo doce o dia inteiro Parece um formigão Sabe aquela saúva? Que tem aquela bunda enorme? A minha avó anda com a bunda pra lá e pra cá Assim, igual a saúva Tá parecendo um bonequinho do Sandrianos Como é que é, avó? Faz de novo, hein? Anda de novo Não, faz, avó, faz É do GTA Sandrianos lá, não é? Os bonequinhos lá Vão, vem, vem Oh, deu Proשוב Tipo 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 bi